Olá, costureirinhas e meninos! Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e no vídeo de hoje a gente tem a continuação onde eu vou ensinar pra você a como fazer o bordado em ripple. Essa técnica aqui, ó, desse bordado que fica todo brilhante. Pois é, pra gente poder produzir um bordado como esse, que dá maior charme e sua peça fica toda brilhante, existe a matriz certa pra isso. E essa matriz aqui do seu raposo e também tem a versão feminina da raposinha. Temos também aqui a versão do panda masculino e tem a versão feminina. E olha o brilho que lindo que fica. E essas matrizes fazem parte do projeto 5 do Farolzinho Ateliê. Se você ainda não conhece os meus cursos pagos online, totalmente digital, você pode fazer do conforto da sua casa. Eu te convido a conhecer o meu site, vou estar deixando o link aqui no box de informação. Essa aula, ela está em pré-venda e por isso tem valor promocional. Então aproveite pra adquirir o seu curso online. Você faz tudo dentro do nosso site, já faz o download da matriz, assiste as aulas. O seu acesso é liberado imediatamente após o seu pagamento. Então, se você quer aí fazer parte junto comigo, ser a minha aluna, aproveite pra adquirir o projeto 5 do Farolzinho Ateliê. O projeto 5 é esse lindo kit higiene e eu vou ensinar todo o passo a passo pra você em videoaula. E nessa aula de hoje, então, nós vamos aprender a como fazer o bordado em ripple, com esse efeito brilhante aqui. Pra fazer isso, nós vamos precisar dos materiais da Boutique das Endas. Nós vamos utilizar o papel nacarado ou plástico nacarado, como você quiser chamar, ou papel celofane, depende como chama aí na sua região. E você vai ver que é super simples e super fácil de fazer. Então vamos lá aprender a bordar e aprender junto comigo como fazer um bordado em ripple. E se você estiver chegando agora no canal, não esquece de curtir esse vídeo. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E aí, chega de bate-papo? Estão curiosos? Então, vamos ao passo a passo. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora que a gente já aprendeu a como editar aqui a nossa fonte, nós vamos começar a fazer o bordado da nossa toalhinha. Pra poder fazer o bordado da nossa toalhinha, nós vamos precisar de uma toalhinha. Eu uso aqui a toalha de lavabo e essa toalha é uma toalha aveludada. Eu gosto bastante dela e ela tem essa faixa aqui pra você poder utilizar pra fazer o bordado. Se você tiver toalha que tem a faixa de etamine, também dá pra você utilizar. Mas, com essa daqui, o seu bordado vai ficar mais bonito, mais visível e, consequentemente, mais aparente. Vou utilizar também o papel nacarado ou plástico nacarado, como você queira chamar. E vocês encontram esse material na minha parceira aqui do canal, que é na Boutique das Rendas. Gente, esse papel em algumas regiões é conhecido como papel celofane. Eu conheço como papel nacarado. Ele é furta cor e dá um efeito muito bonito no nosso trabalho. Porém, ele só vai dar esse efeito se você estiver fazendo um bordado com uma matriz em ripple, como é o caso da nossa matriz, que compõe o projeto 5. Então, essa matriz do panda na versão feminino e masculino e também da raposa na versão feminino e masculino, ela tem esse efeito aqui do brilho. E pra tá esse efeito, a gente vai utilizar o papel nacarado. Como nós vamos fazer pra poder fazer o bordado? Eu já ensinei pra vocês aqui no canal, em um vídeo, como montar o seu bastidor pra poder bordar a sua toalhinha. Então, esses riscos são da centralização. E agora aqui, ó, eu cortei um pedaço do papel nacarado. A nossa matriz, ela tem aproximadamente 10 vezes 10 cm. Então, eu cortei um pouquinho maior. E como eu já montei o meu bordado e eu sempre coloco o desenho do meu bichinho, no caso, desse lado aqui, pra mim, ó, a minha mão tá aparecendo como o lado direito. Mas se a sua toalha estiver de frente pra você, eu sempre deixo o bichinho do lado esquerdo. Então, você virando a sua toalha de frente pra você, eu gosto sempre de deixar o bichinho do lado esquerdo e montar o nome. Não tem uma regra, você pode colocar o bichinho desse lado, o nome aqui, da forma que você preferir. E aí, como eu sei que eu já centralizei o meu bordado pra estar nessa área, eu vou prender o meu papel nacarado nessa área. Porque o meu bordado é todo feito com papel nacarado. Então, pra isso, eu cortei um pedacinho de fita crepe. Eu vou apoiar aqui, coloco ela aqui. E estico bem o meu papel nacarado, deixo ele bem esticadinho. E apoio aqui também, prendendo. Não vou prender na parte de cima nem na de baixo, se você quiser, tudo bem, pode prender. Eu não vejo necessidade. E agora, nós vamos lá pra bordadeira pra começar a iniciar o nosso bordado. Lá na bordadeira, agora, a gente vai fazendo as trocas de linhas. E vão aparecendo pra vocês na tela quais são as etapas desse bordado. Então, agora, nesse momento, a máquina tá mostrando aonde será a área bordada da minha toalha. Lembrando que a minha toalha, ela tem 31 cm, mas a área do meu bastidor é 16 por 26. Então, a minha toalha tem 31 cm, o meu bastidor borda até 26 cm, então, sobra aí 5 cm. Então, eu sempre marco o meio da minha toalha pra poder centralizar e sobrar certinho 2 cm de um lado e 2 do outro. Como vocês viram, ó, a minha, o meu bastidor, a minha área de bordado não está totalmente centralizada. O centro do meu bordado está aqui e a minha agulha está aqui. Então, eu vou descer um pouquinho, então, eu vou descer um pouquinho pra poder centralizar o meu bordado com a minha marcação. E você vai nessas setinhas que tá aparecendo na sua tela. Agora, eu abaixo a minha agulha, ó, e percebam, ele está exatamente no meio. Então, eu me centralizo pro meio. Aí, eu não preciso ficar medindo aqui, medindo lá, todo lugar. Se a minha agulha estiver no meio, meu bordado vai ficar certinho centralizado na minha toalha. Posso erguer aqui e agora eu posso dar que o meu bordado tá ok e começar a iniciar o meu bordado. E a partir de agora, a gente vai fazendo somente as trocas de cores. E a partir de agora, a gente vai fazer somente as trocas de cores. Então, nessa etapa, já foi finalizada a cor branca e a cor laranja. Agora, seguimos nas trocas de cores. Música 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 Então, agora, praticamente terminou todas as trocas de cores. Nós vamos fazer o detalhinho da gravatinha. E se você quiser, agora, você pode fazer uma graminha ou você pode deixar a sua matriz dessa forma. Música 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 Então, agora que nós vamos continuar o bordado pra fazer o nome, eu vou retirar aqui a minha fita crepe. E vou retirar esse excesso do meu papel nacarado, porque não há necessidade do nome. Travo o bastidor e continuo o meu bordado. Música 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 E agora, pra fazer o detalhe da minha letra, eu escolho um tom um pouquinho mais escuro do que a cor, porque ele vai dar toda a diferença no nosso bordado. Música E ele vai fazer o contorno da minha fonte do nome escolhido. Música E é isso, pessoal. Fim da nossa aula de hoje, onde eu ensinei pra vocês a como fazer a técnica do bordado em ripple. Nome bonito, né, gente? Esse nome aí americano e é ripple. Mas você pode falar ripple, ripple, como você quiser. Eu mesmo, antes mesmo, eu falava ripple, tem gente que fala ripple, então todo mundo vai entender na área do bordado como funciona. Mas a técnica se chama bordado em ripple e pode deixar as suas matrizes muito bonita. Além de tudo, é uma técnica que é mais rápida, porque como os pontos são mais espaçadinhos pra dar esse efeito do brilho, é um bordado que é feito mais rápido e essa técnica é a queridinha das bordadeiras. Se você gostou de aprender essa técnica junto comigo, aproveita, comenta aqui abaixo, não esquece de deixar o seu curtir, corre lá no site, conhece o Projeto 5 e vem ser minha aluna. E é isso, então. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!